o salve pessoal belezinha pepe de genária vamos lá fazer aqui a missão do 17 eliminações furtivas tá já vou dar um feedback para vocês que não vai contar no não vai contar no desejo iniciar tutorial não não vai contar no tutorial tá bom testei aqui fiz várias vezes não contou então vamos e o laras cutscenes todas que forem necessárias pular e para ativar o modo furtivo você vai apertar o B e aí o personagem vai agachar né E aí você vai agachar aperta o RV por trás do adversário eu vou escolher eu sei a maioria das vezes eu sempre eu sempre escolho a mulher e todas as vezes que eu já não é a primeira vez jogar como Emily sim todas as vezes que teve essa solicitação e aí eu joguei com ela então vou jogar com ela de novo tá bom então agora visto esse e da Alicantzine já pulamos quatro hoje eu estou diferentinho aqui não estou na cadeira Gamer então tá aí nós vamos ter que sair daqui pela janela e o show só me recordar rapidamente que se tem que pegar alguma coisa ó e não é por aqui no na outra janela e para esse horizonte parece que tudo acabou de mudar e o ó ó e é nessa janela aqui ó e a gente de lá ela é uma espécie de bruxa como é possível E aí e escapamos aí onde está o protetor real a um golpe em andamento pula e bom e vamos agachar e ó e esses desgraçados estão com Ramsey e o do que de ser contos é morto as eliminações a gente vai fazer o assassinato mesmo tá que é o RT vamos lá o cara passamos ali o cara não viu vamos fazer um segundo teste agora não vou matar o personagem eu vou só apagado beleza o cara dormiu e a sala do trono bloqueada devemos ter tempo suficiente fique aqui detenha todos que aparecerem tá primeira vamos vamos rapidamente lá no nosso rio desatou pelo xcloud então vamos ter que ser rapidinho né para fazer isso aqui para não perder a conexão ali e nós derrotamos dois personagens só contou um beleza então a gente tem que assassinar os personagens nós temos que usar o RT tá bom estarei de volta após vasculhar os aposentos reais se eu não me trancar no maldito quarto do pânico por acidente Sala do trono Beleza tudo está mudando sim a ordem natural está se impondo ler no diário tá os ramses já hospedaram o rei cara esse jogo eu ainda vou zerar esse jogo um dia velho passei a minha infância brincando com as buttons e os boil a nat da sociedade e em breve o senhor estará de volta no topo capitão e a família do ramsay caiu na aristocracia e ao que parece o homem guarda rancor ó vai um guarda lá e o outro guarda vai vim aqui ó vou te encontrar ó ó ó ó ó e aí ó Então, cadê o cara? Vamos correr aqui um pouquinho. Vindo ali. Ele vai ver os... Ó, vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar ele por trás aqui. Ah. Mortos pela lealdade a mim. Maldito Duque de Serkonos. Maldita Delilah. Você mereceu, Ramsey. A porra. A chacina desnecessária. Também acho. Ainda mais porque eu tinha que matar uma surdina. Onde que eu tenho que ir agora? Anel, não sei do que. Piar. Beleza. É uma chave, parece, né? Bom. Cadê aquele guarda que a gente nocauteou? RT, vamos ver aqui. Eita. Eu costumava esconder sapos num antigo relógio carrilhão para enlouquecer as criadas. Bom, de qualquer forma, a gente levou aí cinco minutos para fazer isso aí. Eu podia ter conseguido uma, duas, três, quatro, até cinco. Eu podia ter conseguido até cinco mortes ali, né? Vamos ver quantas contou aqui. A gente teve combate, então, pela minha conta, duas, né? Três, ó. Contou três. Aquele cara que estava apagado ali, que eu fui e fiz o serviço no finalzinho ali, contou também. Então, é isso. São 17. Repetir isso aí três ou quatro vezes. Três não, três não vai dar. São cinco, né? Então, repetir isso aí umas quatro vezes. Uns 20 minutinhos dá para completar, tá? Esse objetivo. Repita aí, pode sair. Está progredindo no normal. Só sair e voltar. E tamo junto, beleza? Espero ter ajudado vocês. Talvez, eu mandei instalado o Jedi aqui. Vamos conferir aqui rapidamente. Está instalando ali, vamos ver aqui. Está aí. No 50%, você já vai poder, você que não é assinante Ultimate, no 50%, você já vai poder clicar no pronto para iniciar. E aí, ele vai contar como jogar. É só esperar baixar a metade do jogo, tá bom? Tamo junto. Valeu aí. Obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Espero ter ajudado. Se você não sabia como fazer. Agacha ali. Vai com paciência. Não como eu fui, né? Senão eu já teria feito cinco ali. Beleza? Dá para conseguir cinco kills ali. Mais ou menos cinco, seis minutos. E você precisa de 17 para completar. Tamo junto? Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aí. Deixe seu like, comente, curte, compartilha. Espero ter ajudado. Um abraço. Fui.